E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre Mouth Open Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, uns vídeos mais antigos Mas eu ainda recebo muitas perguntas sobre esse assunto E já em clima de Halloween a gente vai utilizar essa caveira hoje Para poder demonstrar alguns recursos que a gente pode utilizar Através do recurso de abrir a boca e também pegando alguns valores Bom, isso aqui que está acontecendo é um efeito Onde a gente tem uma animação da caveira Então ele não está pegando a abertura da minha boca Eu vou mostrar uma forma para vocês também que a gente possa simular esse efeito Mas basicamente ele está realizando uma animação E essa é toda a animação, mas está sendo controlada pela abertura da boca Então por isso que está fazendo esse efeito aqui de abrir a boca E também na hora que sair os dentes que seria o valor máximo da animação Bom, vamos lá então Quero falar para vocês galera que essa caveira Eu encontrei ela aqui em 3D Objects Aqui na nossa Library Eu vim aqui em 3D Objects School Animated Que seria caveira animada E é essa a primeira opção aqui Então eu fiz o import Para você importar você precisa ter a conta no Sketchfab Então se você não tiver Você vai ser redirecionado para lá Para você criar uma conta E depois que você criar a conta Basta que você importe aqui para a sua cena Então está aqui a minha caveira A gente pode apagar tudo aqui para começar do zero E pronto Vou apagar aqui também Tudo que está aqui E beleza Vamos começar Bom, primeiro eu vou arrastar a minha caveira aqui para a cena E de cara eu já vejo que ela está gigantesca Então vou diminuir aqui para 0,1 0,1 0,1 E já está bem melhor Bom, o que eu vou fazer também É colocar ela dentro do meu Face Tracker Para que Ela fique aqui no rumo da cabeça Então coloquei Vocês podem ver que ela está bem para a frente Então agora a gente vai ter que alterar Aqui a posição dela Então como a gente sabe Eixo X lateral Y para cima e para baixo E eixo Y é o eixo de profundidade Então vou colocar aqui Menos 0,11 Ok Bem ajustado Ele está um pouquinho baixo Agora a gente precisa subir Então 0,0 2 4 Aqui 0,03 Beleza Cheguei em um ajuste Bacana Eu posso aumentar um pouquinho A caveira aqui lateral 0,11 E está bem mais ajustado agora Aqui um pouquinho 0,04 Bacana Bom, agora a gente precisa Olhar aqui no nosso objeto Dentro dessa caveira A gente percebe Que nós temos aqui As texturas Tem o nosso material E tem aqui também A animação E aqui o nosso objeto 3D Então eu vejo que a animação Ela tem 2,65 segundos Então eu posso usar uma animação ativada aqui No meu objeto Então se eu vier aqui em animation E criar um new animation controller Ele vai ativar a animação em loop Então ela vai ficar rodando constante Sem eu precisar fazer nada Bom, essa é a forma da animação rodar Mas eu posso também controlar ela Através de outros valores Para isso Eu tenho que Apagar a minha animação ali Vim aqui na minha caveira E clicar aqui em animation Então a gente vai passar essa animação Aqui via patch Para isso Eu vou pegar a animação Então está aqui a minha animação Vou arrastar aqui dentro também Então agora eu preciso ter o controle dessa animação Eu vou utilizar aqui o animation player Então liguei E agora aqui em progress Eu consigo controlar o valor dessa animação Então se eu colocar aqui 0,5 Ele vai estar no meio da animação Se eu colocar 1 Ele vai estar no final da animação Então aqui eu consigo controlar O valor da minha animação O que a gente vai estar utilizando hoje É o mouth open Então para isso Eu venho aqui no meu face tracker Interactions aqui Create E mouth open Ok Eu criei aqui o meu mouth open Um pouquinho para cá E aqui eu tenho duas opções Do mouth open Que seria o open state Que vai dizer quando a boca está aberta Ou quando ela está fechada Então se eu criar um valor Ela não vai entender que a boca está aberta Então está como 0 E quando eu abrir a boca Ela vai passar a ser 1 E aqui embaixo a gente tem o openers Que fala a abertura da boca De 0 até 1 Então a boca totalmente aberta seria 1 E a boca totalmente fechada seria 0 Mas tem uma variação bem grande E a gente pode utilizar Isso como que É um valor do nosso progress Então E assim a gente consegue ativar a animação Através aqui do nosso mouth open Bom E se sua caveira não tivesse Nenhuma animação Você teria uma caveira comum aqui Mas por exemplo Você teria uma mandíbula Teria alguns ossos separados aqui Bom Primeiramente que isso é bem importante Se você pegar um objeto 3D Ele for único Sem nada mais Não tiver aqui separações Aqui tem os dentes separados Tem também aqui a mandíbula separada Então através disso a gente consegue fazer Esse tipo de efeito Se os seus não tivessem Você não conseguiria fazer Mas como a gente tem a mandíbula separada A gente pode também Estar movimentando através da rotação Então se eu colocar aqui 40 Ele vai abrir a rotação aqui do X Fazendo esse efeito de boca aberta E a gente também consegue controlar Esse valor aqui Através do nosso patch Então eu vou vir aqui no draw Que seria a mandíbula Rotation Vou pegar esse valor de rotação E eu posso alterar aqui o nosso valor Através do openness Mas para isso Como a gente está lidando aqui Com um vector tree Que seria a posição de um objeto A gente tem que utilizar Um pack Para que a gente consiga Passar apenas o valor que a gente quiser Já que o nosso As nossas outras duas posições A gente não vai alterar A gente vai alterar só o X O Y e Z da rotação A gente não vai alterar Então se eu ligasse o openness aqui Ele faria a rotação De 0 até 1 Essa rotação é tão pequena Que a gente mal consegue perceber Então para que a gente consiga Ter valores maiores Simular uma abertura de boca real A gente pode utilizar aqui Um multiply Assim a gente vai fazer a multiplicação De 0 até 1 Pelo valor que a gente definir aqui Como second value O que eu vou colocar Vai ser o valor de 40 Então agora ele praticamente Está seguindo a minha boca Está funcionando bem legal Já a abertura Está parecendo que É a caveira mesmo Que está falando de fato E quando eu abro a boca totalmente Ele está praticamente seguindo a minha boca Do jeito que eu gostaria Então acho que esse valor aqui Seria o ideal Para esse tipo de efeito Ok Então a nossa caveira Já está pronta E outra coisa que me perguntaram Bastante também É como controlar as partículas Então se a gente vier aqui Criar um Particle System Sistema de partículas Coloca ele aqui do lado Se quiser controlar as partículas Através da abertura da boca Bom Da mesma forma a gente vai fazer aqui Você pode vir aqui no birth rate Aqui no seu emissor Se você quer aprender um pouco mais Sobre emissor Tem vários vídeos já explicando Sobre emissor de partículas Tem alguns exclusivos sobre isso Mas resumindo O birth rate é o que controla A taxa de nascimento de partículas Então a gente tem aqui 20 partículas nascendo por segundo Se a gente colocar 100 Ele vai passar a ser 100 partículas por segundo E se eu colocar 0 Não vai nascer nenhuma Então da mesma forma Eu posso pegar esse multiply E passar aqui para as minhas partículas Então quanto mais aberta a minha boca Maior a quantidade de partículas Que vão nascer Outro ajuste que você pode fazer Também aqui no seu emissor de partículas É vir aqui em particle E aqui a gente tem um ajuste de scale Então a gente pode também Regular a escala Bom, a escala A gente pode utilizar tanto o multiply Mas como a escala aqui é 0,01 Se a gente colocar 0,05 Já vai ficar bem grande A gente pode utilizar tanto um true range Definindo aqui o valor de 0,01 Até 0,05 máximo Até 0,05 máximo Então quanto mais aberta a boca Maior o tamanho das partículas Se eu colocasse Se eu colocasse aqui 0,01 Se eu colocasse 1 Se eu colocasse 1 Da mesma forma vocês podem regular Aqui através do true range Se você quiser também substituir pelo multiply Você pode fazer do mesmo jeito Você cria aqui um true range Liga aqui no nosso valor x E coloca aqui como sendo 0 E 40 E vai funcionar da mesma forma também Então aqui a gente está controlando A taxa de nascimento A gente pode pegar aqui o mesmo Mais um true range E colocar aqui na nossa partícula Então a gente quer que seja entre 0 E 100 partículas E a gente conseguiu controlar esses 3 valores Bom pessoal, eu não coloquei o material aqui Nas minhas partículas porque Como muitas pessoas já me disseram também Quando eu crio o material para as minhas partículas Elas simplesmente desaparecem As partículas não aparecem mais Eu não consigo ver aqui no Spark Apenas quando eu vou testar o filtro no Instagram Que eu consigo perceber o que está acontecendo Com as minhas partículas Mas aqui eu não consigo testar nada E aí quando eu removo o material Elas voltam a aparecer aqui Então todo o setup que eu tenho que fazer Nas partículas eu tenho que fazer Antes de definir o material dela Isso pode ajudar algumas pessoas também Que estão enfrentando aí o mesmo problema Bom pessoal, basicamente é isso Espero que tenha esclarecido um pouco as dúvidas Sobre como utilizar o mouth open Quais opções E algumas Algumas formas que você pode utilizar Esses valores para poder criar o seu efeito E se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal E também ativar o sininho Para você receber as notificações Segue a gente também no Instagram Arroba SparkRTutoriais E valeu galera, falou e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau